Vem pra cá, Demorou, agora é com você. Oi, Hernandes, a gente tem que correr hoje, viu? Vem correndo porque o tempo é muito curto. Você que gosta de piada, eu já quero começar pra gente terminar em alta salva aqui o nosso programa. Olha só, o que é que a Xuxa, a Xuxa, foi fazer no bar? O que ela foi fazer no bar? Foi beber cachacha? Foi beber cachacha, olha. Deixa eu te falar uma coisa. É sem graça, mas eu quero, gente, quero contar uma coisa que aconteceu comigo esse final de semana. Eu fui na Avenida Pompeu correr, né? Eu sei que você é uma grande atleta. Passou um cara super bonito, um rapaz. Demorou, corre aqui, corre aqui. Aí o Firaílio falou assim, ó, eu sei que você não é imposto de renda, mas eu quero fazer uma declaração pra você. Meu Deus do céu. Não, que piada, hein? Essa é boa, né? É mentira, tá? Essa é boa, meu Deus do céu. É brincadeira, né? Então vamos pras fotos. Atenção, você que mandou a sua foto aqui pro nosso programa. Agora você sabe, no Bem na Hora, você vai vê-la aqui na tela. É, não é de ser encherido, que é eu que começo aqui. Ah, é você hoje? É. É verdade. Ó, a primeira foto do Bem na Hora de hoje é do Jaziel. O Jaziel que tá aqui, ó. Ele é de Presidente Bernardes. E ele tá sempre assim, Hernandes, ligadinho na gente, tirando foto, mandando pra cá, tá? Que bom, que bom. Tem a Clarice também, que é de Birigui. Cadê? Olha a Clarice, gente. Agora, olha a Jerusca. A Jerusca falou assim, gente, que ela tá todos os dias ligadinho no Bem na Hora. Até quando ela tá limpando a casa. Olha só que coisa boa. Viu, gente? Muito bom. E quando ela não consegue ver pela televisão, ela corre no YouTube, viu? Inteligente, é isso aí. Beijão pra vocês, Jerusca. Vai no YouTube e acabou. Agora tem quem? O Christopher. Olha que nome difícil. De onde é o Christopher? De Narandiba. De Narandiba. Eu acho que não foi o Christopher quem entrou aí, não. Mas tá bom. E o próximo vai ser o José. Ele é de Arassatuba. Olha só. Esse é o Christopher. Ah, esse é o Christopher. Narandiba, é. E olha também, tem mais uma pessoa aí. O Caio. O Caio é de Arassatuba, ele que tá sempre assistindo a gente. Olha a Vivi lá, ó. Matéria de sexta-feira. Olha a senhora, matéria de sexta. Ah, deixa eu aproveitar e falar uma coisa legal aqui. Vai, pode falar. Ela quer o programa inteiro pra ela. Não, eu fui a uma igreja no bairro Monteiro e encontrei a Andréia. Depois do culto, a Andréia veio falar comigo e falou, você é demorou? Eu falei, sou. Ela, nossa, eu gosto muito do bem na hora e tal. E ela pediu pra eu mandar um recado pra você, viu? Muito bem, pode falar. Você é judia de mim. Ah, é? Tá bom. Então eu não vou fazer mais isso. É a voz do público. Eu não vou fazer mais isso, porque eu queria que ela levasse você pra casa. Andréia, beijo. Vai lá ver, viu? Agora vamos ver a Iracir, o Jorge e o netinho deles, o Cauã. Essa família, olha só, a família tá sempre vendo a gente. Essa família de Oswaldo Cruz. Alô, Oswaldo Cruz, aí na Alta Paulista. Um grande abraço pra todos vocês. Beijão também. O Ronan, solta os parabéns. Na semana passada foi o aniversário de dois aninhos do João Guilherme, lá de Botuporanga. Ai, meu Deus do céu. O aninho do João Guilherme, rapaz. Muito legal, muito legal. Demorou? Olha que gracinha a Rebeca Vitória. Ela é de Paris, a Rebeca Vitória, linda, né? Olha que coisa mais fofa. Linda, linda. Tá bem linda. E quer, solta pra gente a Regiane. Ela é de Presidente Epitácio. Ela está aí com os filhos. É o Abner, nome bonito, né? E a Annalice. E pra encerrar, tem um fã da Demorou. É o José, que é de Santa Fé do Sul. Ah, eu conheço o José. Ah, sou o José. José, beijão pra você, viu? Se recuperando aí, viu? Tudo de bom pro senhor. Tudo de bom. Porra, José. Saber que tá vendo o nosso programa, né? Isso aí. Legal, legal. E a Renata tá aqui com a gente, seu José. Tá vendo? Daqui pro mundo. Né? Pro mundo. Olha só. Tô podendo andar nas ruas, mas eu não sei o que que eu vou fazer.